Composição também da Raiz Toninho Moreira, O Fogo Vai Cair. O povo vai cair aqui neste lugar, Satanás tem que sair pra nunca mais voltar. O milagre vai acontecer aqui neste lugar, Jesus Cristo está aqui, hoje vai te curar. O milagre vai acontecer aqui neste lugar, Jesus Cristo está aqui, hoje vai te curar. Jesus Cristo vai batizar aqui neste lugar, Jesus Cristo vai batizar aqui neste lugar. Só você fica ligado, sua bênção vai chegar, Jesus Cristo vai batizar aqui neste lugar. Deus Cristo vai batizar aqui neste lugar, só você fica ligado, sua bênção vai chegar. Deus Cristo vai batizar aqui neste lugar. Deus Cristo vai batizar aqui neste lugar. Deus Cristo vai batizar aqui neste lugar, só você fica ligado, sua bênção vai chegar. Só você fica ligado, sua bênção vai chegar. Só você fica ligado, sua bênção vai chegar. Quando eu conheci Jesus, a minha vida então mudou. Quando eu conheci Jesus, a minha vida então mudou. Eu que estava perdido, no mundo de solidão, Ele me estendeu a mão. Ele me tirou do chão, me mostrou a solução, me mostrou a salvação. Agora, 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 sou feliz, agora, agora, sou feliz. Eu que estava perdido, num mundo de solidão, Ele me estendeu a mão. Ele me tirou do chão, agora, 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 sou feliz, agora, agora, sou feliz. Com Jesus no coração. Com Jesus no coração. Com Jesus no coração. Com Jesus no coração. Ele me estendeu a mão. Com Jesus no coração. Me tirou da solidão. Me tirou da solidão. Me tirou da solidão. Me mostrou a salvação. Agora, 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 sou feliz. Com Jesus no coração. Com Jesus no coração. Com Jesus no coração Confossão Toninho Moreira Essa canção louvor é Toninho Moreira Só Jesus é a solução No mundo que vivemos Só tem tripulações No mundo que vivemos Só Jesus é a solução No mundo que vivemos Só tem enganação No mundo que vivemos Só Jesus é a salvação Vem Jesus Ouvi minha oração O povo está sofrendo No mundo de ilusão Vem Jesus Ouvir o meu cantor A salva está sofrendo Sem nenhuma direção Vem Jesus Transforma meu coração Mudar a minha vida Mudar a minha vida Me encher da produção Mudar a minha vida No mundo que vivemos Só tem tripulações Mudar a minha vida No mundo que vivemos Só Jesus é a salvação Mudar a minha vida Mudar a minha vida Mudar a minha vida Sem enganação Em mundo que vivemos Num mundo que vivemos Num mundo que vivemos Só Jesus é a salvação Vem Jesus Vem Jesus, ouvir minha oração, o povo está sofrendo, o mundo eu vou usando, vem Jesus, Vem Jesus, ouvir meu clamor, as almas estão sofrendo, sem nenhuma direção, vem Jesus, transforma meu coração, Mudar a minha vida, e me encher da produção, Mudar a minha vida, e me encher da produção, Mudar a minha vida, e me encher da produção, Mudar a minha vida, e me encher da produção, Mudar a minha vida, e me encher da produção, Mudar a minha vida, e me encher da produção, Não perca o seu tempo Só Jesus que nos conduz Ele é a nossa luz Que ilumina o nosso espaço Não deixe de orar Deixe a Deus te ajudar Hoje Ele vai te exaltar Só Jesus que nos conduz Ele é a nossa luz Que ilumina o nosso espaço Não deixe de orar Deixe a Deus te ajudar Hoje Ele vai te exaltar Você diz que não tem jeito Mas para Deus tudo é possível É somente você crer Você tem que acreditar A sua história vai mudar Segue em frente meu irmão Com jejum e oração O inimigo sai da frente Não pare de lutar Deixa Deus te usar Não perca o seu tempo Só Jesus que nos conduz Ele é a nossa luz Que ilumina o nosso espaço Não deixe de orar Deixe a Deus te ajudar Hoje Ele vai te exaltar Hoje Ele vai te exaltar A sia de Deus Hoje Ele vai te ajudar Ele é a nossa luz